Música 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 Assalamualikum حليمة من فاس نعطي رسالة لسيدنا المالك ورئيس سيدنا العثماني مجددا قلوا لسيدنا شيء حياة من خلال الوالدين عزيز من أدخل الفرنسا إما يحلوا الحدود إما يحلوا غابات كامله ونحن نعينا نحن نغرب أه نغرب أه نغربأ على الراس و العين ولكن نحن نتماك ولم يدينا الإطخافة إنه ولدنا وعائلة كنا نحن نحن نظم Whelan ونحن نحن نقوم بخلاله إذا نقدم من القصمية الفرنسا لو كان يادر فظل الان يأتي بنا Ele foi um consul que ele chegou e não queria nada de me ajudar Uma pessoa que veio aqui, disse que ele chegou aqui E disse que ele tinha 5 dias de pessoas que estavam vendo aqui E escreveu 5 dias de pessoas em uma hora e saiu em uma hora E disse que ele chegou hoje E isso é muito bom Nós queremos saber o que vamos fazer Deus te abençoe a todos os pais Deus te abençoe a todos os pais Deus te abençoe a todos os pais Ahram que a presença está nosapar e updaremos sobre a fronteira. As pessoas estão afastadas pelas o atacante, os apanheiros, Angadur... Nampsico, qualquer lugar que nós te apoiemos, que os apanheiros estão lhe apanado. oração da comunidade. A Tratinha dos governadores tem que discutir. A quanto a gente pode abordar, com os apanheeiros em Português. Oramos por um nível de um lugar. Emagremos os moradores. E viver para um lugar. Mas é haver um lugar. Vamos. Se obtecer aqui uma hora. A melhorar o número um lugar. mesmo nada, ali não tinha止amento. 10 anos que eles tinham então ocupado nainnatium. Já naos no blockchain nenhum 80%上 da Faça. Hava muitos, eu já tinha tudoom aqui, eu dime. Aqui nesse prível que algo não tenha tomado que tudo medium. O direi dos0000 Ás alterações em trânsito de F gemachtrim. Masするam sabe a isso em 190. Nós deixamos no eccentric de ir lá. Olha eu espero que eles tiverem esse trabalho em casa. Se inscreva no canal. Porque nós corremos a resposta do nosso coração. Porque nós moramos sobre o número de pessoas. Nós moramos nos escutando. Porque Jesus morreu lá nós. É isso que se ajuda. Nós moramos na terra de coração. Nós moramos na terra de cá. Ela morreu lá. Vemos que ficar em casa. E nem morreu lá em casa. Nós moramos em casa lá. Isso é o pé. Nós moramos em casa. Se você quiser deixar de nos livrar e deixar de nos livrar, nós vamos nos livrar. Você pode ficar em França? Não vai sair de mim. Não, Deus, 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 Deus.